Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo Bom, hoje vamos fazer um estrogonofe de linguiça Isso mesmo, um estrogonofe de linguiça Simples, prático, mais barato e muito saboroso E pra esse estrogonofe estou usando um gomo de linguiça calabresa Uma caixinha de creme de leite Uma cebolinha, alho Coentro ou salsa, a gosto Duas colheres de ketchup Uma colher de mostarda Uma colher de molho inglês ou shoyu Uma xícara de molho de tomate Sal a gosto, vou colocar esse sal temperado que já tem um vídeo ensinando como que faz Em uma panela, refogue a linguiça, o alho e a cebola no azeite Em seguida, misture todos os ingredientes e por último, o creme de leite Ficou delicioso, pessoal?